Não tive uma música que chamasse Ekena Aí eu resolvi então que eu ia botar, ia fazer uma música pra mim mesmo E ia botar o meu nome na música E aí eu fui lá e escrevi essa próxima música Que tá no meu primeiro disco, que alguns de vocês acreditam que já conheçam Porém quando eu fui colocar o nome eu vi que talvez não ia ficar bom mesmo Aí eu entendi porque ninguém tinha botado Ekena nem o nome As pessoas não iam nem conseguir falar direito Aí eu botei Agda E essa é a próxima música There's a star-bought girl She never talked to anyone She never comes back To her home She wakes up in praise and her voice cries out To every part in her heart as it falls Her dreams are stunning She still sings her songs And hopes that he will return to them And hopes that he will return to them Save her of the loneliness that is living Within all you share Within all you share Within all you share Now she cries And now she cries Hiding within a room of eight secret weapons And now she cries Looking for some kind of redemption And dash through your own town O que é que eu? Minha ame se cria O que é que eu? Minha ame se cria O que é que eu? O que é que eu? Minha ame na minha walks About a girl She never comes to anyone She never comes back To her home A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL